Bom, é lógico que nós sabemos que aqui a segurança pública precisa de referências novas, como dizem aí, novos paradigmas, não é isso? Quer dizer, o paradigma militarista, que não tem nada a ver com os militares, é o paradigma militarismo, o combate ao crime, não sei o que e tal, isso aí já está, até os Estados Unidos já desistiram de combater a droga, já botaram a droga como uma coisa de saúde pública, imagina nós aqui, ainda estamos matando os traficantes. E, além disso, essa coisa jurídica também, que condena, que penaliza, também não é adequada à maior segurança pública do Estado Democrático de Jair. E, por isso mesmo, a PM, que vocês mencionaram aqui várias vezes, tem muita dificuldade de lidar com essas questões da proximidade, porque há um paradoxo entre a sua manutenção de uma autoridade hierárquica, da qual, inclusive, faz parte o arrego, coisa que está no jornal, com aqueles 10 mil reais que eles pediram de arrego para o rapaz que foi atropelado, mas que era uma pessoa importante, então o arrego não funcionou, porque bateu na vítima, a vítima também tinha status, então não deu, mas se fosse um rapaz ali das redondezas, então não ia ter problema nenhum. Essa hierarquia que eles precisam manter, do ponto de vista ideológico, ela não se quaduna com uma autoridade, que é uma autoridade consentida, porque a autoridade que não é consentida, que é imposta, ela se opõe a uma autoridade que é consentida e imposta. Esses são dois tipos, para não me ficar muito complicado, quer dizer, Weber faz essas diferenças de maneira muito nítida, de maneira muito nítida. Então, eles têm um problema com a proximidade. Além disso, que se aparece nas UPPs, essa coisa toda, porque como é que o cara vai ter proximidade e ao mesmo tempo apreender armas e drogas, isso é um paradoxo irresolvível. E essa proximidade também é vista pelo sistema de justiça criminal como contaminadora. Quando você for lá olhar no Código de Processo Penal, na introdução, diz que a polícia atua no calor da hora, então ela não pensa direito. Quem pensa direito é o juiz, é o promotor, e por isso mesmo esse corte, essa ruptura entre a segurança pública de um lado e a justiça criminal do outro, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, para não ser contaminada. Ora, essa contaminação, portanto, ela é parte de uma ideia racionalista, de que a sociedade, normativa, de que eu sei o que é bom para a sociedade e eu quero ver se o que é bom para a sociedade é. Sou eu que sei. Quer dizer, a polícia não sabe, a sociedade não sabe. Eu quero tutelar a sociedade. Eu exerço uma tutela sobre a sociedade através desses mecanismos de justiça criminal e de processo penal e estão embutidos nesses mecanismos, nessa tutela. Isso provoca uma desarticulação entre as corporações. Nesse curso de gestão, por exemplo, ficou provado isso. As pessoas adoraram esse curso de gestão. Elas brigavam com a PS, em vez de brigar com os professores, brigavam entre elas. Entendeu? Porque aí o polícia militar chegava o delegado, que chegava o juiz, que chegava o promotor, que chegava o agente penitenciário, que chegava não sei o que. Eles ficaram se xingando. Era o curso que demorava uns três ou quatro meses. Um mês eles passavam saindo na porrada. E depois eles resolviam conversar e tal. Iam fazer churrasco, não sei o que. E teve um juiz que fez um discurso aqui, que foi um juiz criminal, lá de Duque de Caxias, que foi um negócio impressionante. Foi uma coisa emocionante. Dava até para chorar. Porque ele disse que chegou aqui, não entendia nada disso, não sabia o que a polícia fazia, estava sentado naquela porra, naquele negócio, despachando o processo. E aí ele descobriu um outro mundo, que era o mundo onde ele pertencia. Ele era daquele mundo e não sabia. Então, isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, tem um artigo agora que eu estou dando parecer, um artigo de uma perícia, não é isso? Quer dizer, aí o sistema de perícia criminal no Brasil é uma porcaria e tal, ou a cara do artigo só quer dizer isso. Mas por que é uma porcaria? Por que a perícia criminal não existe? Ah, porque falta aquele negócio da polícia. Falta aparelho, falta viatura, falta laboratório, falta não sei o que. Não falta nada disso. Falta interesse na perícia. Para que vai ter interesse em perícia criminal? Isso que resolve a testemunha, é a confissão, não sei o que. Para que eu preciso de perícia? Eu preciso de perícia, eu já sei quem fez. E quando eu não sei quem fez, não vou descobrir mesmo. Então, deixa para lá e tal. Fica por isso mesmo, esses inquéritos todos que não se resolvem e tal. Isso também demonstra, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não basta adquirir especialidades e tal. Tem também que haver um reconhecimento de que isso é uma coisa importante e que vai produzir efeitos para a sociedade e para o sistema. Então, isso é uma coisa que bate aí com o que vocês estão falando, das hierarquias das corporações. Eu sei que a Guarda Municipal está em uma hierarquia inferior, a Polícia Militar está aqui. Agora, pensem bem por que é essa hierarquia. Isso que eu estou chamando a atenção. A hierarquia está jogada lá no processo. No fundo, quem dá essa hierarquia é o processo. Porque o juiz está lá em cima. No fundo, todo mundo está pensando no juiz, depois vem o promotor, depois vem o delegado, depois vem o defensor público, depois vem a Polícia Militar. Por quê? Porque são as proximidades com as coisas escritas. É aí que eu queria chegar. É isso? É o que vale. É o que tem fé pública. É o que realmente importa. Então, essas informações, elas se hierarquizam de acordo com a fé pública que elas têm. E, nesse sentido, a Polícia tem mais. Mas, aí, a Polícia Militar, se eu vou falar com a Polícia Militar, vai dizer, porra, eu chego lá na delegacia, o delegado registra. Aí, o delegado não faz a ocorrência, não está o decreto. Por quê? Porque o delegado é que tem a caneta. O Lênin e o Fabinho deram curso para os delegados, que passaram no negócio, eles deram uma caneta de presente para eles. Uma caneta de presente. Pensei que eles davam uma 45, não deram. Entendeu? Deram uma caneta. Quer dizer, é o homem que escreve a coisa que manda. E volta para a escrita. Voltando para a informação escrita. Voltando para a coisa. que é a maneira, na minha opinião, bom, então, o que você tem? Você tem registros encontrados. A Polícia Militar tem uma, a Polícia Civil tem outra, o Tribunal tem outro, e a Guarda Municipal não tem ou tem outra forma de registrar. Então, registrar, escrever, é uma forma de poder. É uma forma de poder. E quanto mais você registra, e quanto mais você... Em vez disso se voltar contra você, não, isso vai produzir, como disse o Estourani aqui, um poder, que é esse poder do registro, que é o poder que vai se refletir na necessidade das pessoas fazerem alguma coisa com aquele registro. Entendeu? Porque o registro começa a registrar, começa a aumentar, o que não, eu registrei, então, não sei o quê, o que é que vai fazer com isso? Eu não sei, o meu negócio aqui é registrar. Não é isso? Então, essa, 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 esse, vamos dizer, essa massa crítica de informações registradas, ela vai acabar produzindo efeitos, porque essa coisa de registrar coisa no Brasil está absolutamente vinculada a nossas tradições inquisitoriais, que dizem que o que está escrito é o que vale, e o que está escrito pode ser sigiloso, essa coisa que você falou aí, porque eu escrevo, mas não divulgo, não divulgo, porque o que está escrito só é o que sei, então isso me dá poder sobre os outros. Aí, o historiador foi lá, colocou a coisa no ventilador, a informação no ventilador, aí o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou, ela assumiu um outro papel, que é esse papel de que a informação é transparente, por exemplo, por exemplo, a informação que o IPGE coleta serve para fazer política pública, serve para você identificar bolsões de pobreza, serve para você saber onde é que você precisa investir isso ou aquilo. é a informação que o IPGE coleta, vai lá para o cadernão do IPGE, aí vão os estatísticos, geógrafos, sociólogos, lá, sei lá quem é que vai lá, aquele monte de gente trabalha lá, ganha bem, limpa isso, mas eles é que, depois eles informam, né, então, essa, o que está havendo aqui é que a informação não está nem sendo produzida, então, quer dizer, como é que ela pode gerar efeitos públicos se ela não está produzida? E ela sendo produzida, ela tem que ser publicizada para poder, mas, para isso, ela tem que ser valorizada, é isso que eu quero chegar, não é? Quer dizer, ela tem que ser valorizada, e vocês não podem valorizar, nem nós podemos valorizar essa informação por nós mesmos, elas têm que ser um trabalho de persuasão, um trabalho, e é uma ótima hora, porque está tudo em crise, o amigo não consegue resolver essas coisas, nós estamos no bom caminho, porque nós estamos nesse instituto, que, como eu disse, é um dos dois, e é 20% da ciência humana, então, não estamos tão errados assim, não é isso? Quer dizer, ganhamos um passaporte aí para dizer que nós não podemos estar tão errados assim, não é? É porque essas nossas questões, quer dizer, tem os pequenos conflitos, a macro-criminalidade, as diferentes moralidades com que são tratados esses conflitos, os conflitos que são tratados de forma diferente, entre iguais e desiguais, que se reflete até no código de processo, que o sujeito faz um latrocínio, ele mata alguém e rouba, isso tem um processo, que é o juiz singular. Se o sujeito não mata, e é muito claramente para roubar, mata o sócio, mas por causa da mulher, não foi por causa do dinheiro do sócio, foi por causa da mulher, aí ele vai para o tribunal do juiz. Então, dois processos diferentes para um evento que é igualzinho. Alguém matou alguém, mas foi tratado diferentemente de acordo com as representações e as moralidades que você tem sobre isso. No caso, a moralidade do roubo, do extrair a propriedade de alguém que tem e de alguém que não tem, e no outro, uma coisa de uma relação pessoal. por isso é importante que essas categorias contemplem a natureza dos conflitos, que é o que nós estamos discutindo aqui, porque os tipos penais, eles não contemplam a natureza do conflito, ou como acabei de dizer, homicídio e latrocínio. Tem uma porada de homicídio, tem a briga de marido e mulher, tem o homicídio casual, tem o homicídio, quer dizer, tem o homicídio por atropelamento, tem uma série de homicídio, homicídio tem a categoria, o tipo legal é um só para abranger muitas coisas muito diferentes que nós precisamos saber para poder ter políticas públicas que interfiram, não apenas preventivamente, porque essa coisa de papo de prevenção também está errado, porque prevenção está igual com repressão, ele vai em cima dos tipos, eu previno tipos, eu não posso prevenir nem reprimir tipos, isso não adianta não ser no direito penal, que também não adianta para coisa nenhuma, não é só aqui no Brasil que não adianta, em lugar nenhum ele adianta, punir as pessoas penalmente, não restaura a ordem na sociedade, não constrói civilização, não constrói cidadania, outra coisa, outra dimensão disso, essas coisas tem que abranger e explicitar a natureza dos conflitos, e toda a sociedade tem conflitos distintos, os conflitos que nós temos aqui não são os conflitos do Canadá, não são os conflitos da França, não são os conflitos de Portugal, não são os conflitos da Argentina, são outro tipo de conflito que precisa ser tipificado e precisa ser categorizado, não é isso? E, finalmente, para terminar, eu acho que a guarda municipal, assim como as outras polícias, mas eu ouço muito desse curso aí, ouvi, durante 10 anos, que agora estou ouvindo mesmo, porque chega, de dizer que toda a sociedade tem a polícia que merece, não é isso? então a polícia é uma porcaria, porque a sociedade é uma porcaria, então não tem problema nenhum, está todo mundo em paz, como diz o historiante, cemitério dos mortos, não é isso? Está todo mundo morto, não tem problema nenhum. Isso não é verdade, nós funcionários públicos, municipais, estaduais, federais, todos os que estão envolvidos na função pública, tem uma função pedagógica na universidade, na sociedade. A república, essa que a gente quer construir, só funciona se nós pudermos ensinar o papel de cidadão às pessoas que não conhecem esse seu papel, que também, muitas vezes, não é problema delas, nunca aprenderam, ninguém disse para elas como é que era ser cidadão, como é que era se comportar civilizadamente, etc. Elas não foram à escola, não tiveram nenhuma outra instrução e educação, então, quem é que tem que ensinar isso? A escola, a universidade, as escolas e tal, e a polícia, a polícia, a guarda municipal, etc., tem uma função eminentemente pedagógica na definição da cidadania. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque isso é um aprendizado recíproco, a universidade aprende com os seus alunos e aprende com a sociedade, a sociedade aprende e a pedagogia não é uma coisa de cima para baixo, é uma coisa de interlocução, uma coisa de persuasão, uma coisa de confusão, é um vencimento, e eu acho, então, que a guarda municipal tem uma, como diz o Estorani, porque tem uma capilaridade enorme, tem um potencial pedagógico enorme também, desde que não se conforme, não é isso? Para dizer essa história, não, a sociedade é uma porcaria, então, também, para que eu vou me meter nisso? Aí, fica todo mundo dormindo, fiz todo mundo de morto, vai para o cemitério, está certo. Então, é isso que eu queria dizer, dar uns parabéns a todos, pedir desculpa que eu acabei falando demais, é que vocês falaram coisas muito importantes, e eu acho que essas coisas importantes precisam ser frisadas e dizer que temos todo o apoio aqui do INEAC para esse tipo de empreendimento, o que a gente puder fazer, com recurso, com projeto, com o seu quê, se o Luciano depois quiser fazer uma coisa e tal, nós estamos aí para apoiar os colegas, pesquisadores e também os nossos, vamos dizer, alunos, parceiros e companheiros nessa construção da cidadania brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos